Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa noite a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo pra vocês. Vamos falar sobre João Neto, renovou, assinou seu novo contrato com o Fluminense até 2025, jogador de seleção de base, jogador que realmente tem um talento muito grande. Diego, mas por que você sempre traz jogadores da base? Cara, é só olhar pro profissional, né? Quando a gente fala que um jogador renovou, que um jogador assinou pro Fluminense da base, você já cria a expectativa dele jogar no profissional, e é o que vem acontecendo. Então, é um jogador muito promissor, um jogador jovem, mais um da safra de Xerém, que pode parar no profissional. Jogo importante contra o Flamengo, uma preparação, né, dia 1º de abril, a gente vai trazer uma cobertura completa aqui pra vocês do canal de futebol, por isso eu peço pra vocês se inscreverem no canal, peço pra vocês darem o like, porque aqui é assim, saiu notícia, a gente corre e informa pra vocês. Qualquer notícia, qualquer situação relacionada a reforços, você sabe aqui no canal de futebol. E pra gente terminar, o Frederico teve 15 milhões bloqueados aí pelo Atlético Mineiro, Frederico, que tá trabalhando hoje no Fluminense, então tem essa situação pra resolver, e vamos ver como que vai acontecer esse desenrolar, uma negociação que foi bem confusa na época dele no Cruzeiro, e vamos acompanhar pra também trazer aqui mais detalhes pra vocês. Valeu, tamo junto, beijo no coração de todos, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.